Boa noite, você aceita? Eu aceito o quê? O panfleto, senhor. Não, eu já tenho papel higiênico em casa moça, e além do mais esse papel é muito grosso para limpar a bunda com ele. Eu não estou te oferecendo esse panfleto para você limpar a bunda. Então para limpar o nariz? Mas eu não estou gripado. Não seja palhaço. Eu estou distribuindo panfletos de um restaurante que inaugurou há alguns dias atrás. Panfletos de um restaurante? Isso mesmo. Então, você vai aceitar um panfleto do restaurante? E esse restaurante tem os pratos peculiares do poderoso Troll? Como assim pratos peculiares do poderoso Troll? O básico. Feijão com arroz e caldo de chocolate, bolo de morango com vinagre, café apimentado, entre outras delícias. Claro que não. Credo. O restaurante só tem pratos normais. Então não me interessa nem um pouco um panfleto dessa merda. Enfia esses panfletos bem fundo na sua bunda sua vadia. Fui. Acho que hoje eu devia ter ficado em casa assistindo televisão. Puta que pariu. Tchau.